Olá, tudo bem? Estou aqui para postar hoje mais uma receitinha. Não é mais uma receitinha. Hoje eu vou dar dicas de como usar um produto. Cinco jeitos diferentes, cinco maneiras diferentes de usar o mesmo produto. Que é para estar usando o nosso cabelo e na pele. Você vai usar cinco maneiras diferentes o mesmo produto. Tanto na pele como no cabelo. Então, o produto é o soro fisiológico. Este é o produto. Nós vamos usar, vou mostrar aqui, vou dar cinco dicas diferentes de como você vai estar usando o soro fisiológico. Ele está assim suadinho porque eu guardo na geladeira, né? Depois de aberto a gente tem que guardar na geladeira. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. As cinco maneiras de você usar o soro fisiológico, tanto na sua pele como no seu cabelo. Se você gosta desse tipo de vídeo, você se inscreve. Se você ainda não é inscrito aqui, está passando aqui pela primeira vez, você já conhece. Aí você se inscreve, dê seu joinha e ative o sininho das notificações. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Dar as cinco dicas. A primeira dica de como você vai usar o soro fisiológico, uma das dicas, a primeira, é você vai usar ele na sua máscara. Você faz aquela misturinha, faz a misturinha, você pode colocar o creme, outros produtinhos, a misturinha caseira, ou na sua própria máscara mesmo, que você já tem costume de usar, e põe duas colheres de soro fisiológico. Para estar dando aquela, potencializar a sua hidratação. Então, essa foi a primeira dica do cabelo. A segunda dica é como finalizador. Você vai usar, e eu estou olhando aqui porque eu fiz a colinha, né? Vai que eu esqueço. Depois de lavar e condicionar o seu cabelo, você vai colocar no borrifador e vai borrifar todo o seu cabelo. E deixar, normal. Ele vai dar maior brilho e nutrição ao seu cabelo. Então, esta é a segunda dica, né? A terceira dica é para a sua pele. Você vai usar para limpar e nutrir a sua pele antes e depois da sua maquiagem. Você pode estar usando o soro fisiológico para você limpar a sua pele antes da maquiagem, para estar recebendo aquele produto, né? A sua maquiagem e depois você vai estar usando como, para limpar a sua pele, tirar todo o resíduo de maquiagem do seu rosto, da sua pele. Esta foi a terceira dica. A quarta dica é para você usar na máscara, na sua máscara de hidratação, para a pele. Potencializa o efeito das máscaras. Então, é como o da outra, do cabelo, ele vai estar potencializando o efeito da sua máscara de hidratação. Você põe uma colher, você faz a misturinha, aí você põe uma colher do soro fisiológico na sua máscara de hidratação. Esta foi a quarta dica. A quinta e última dica é para o esfoliante. Nós já até usamos aqui no canal. Tem uma receita ou duas que a gente está usando o soro fisiológico. E não importa a marca, qualquer um. E é um produto bem baratinho que você pode adquirir. É produto de farmácia. Esta aqui não importa a máscara. Estou usando o soro fisiológico, é ADF Pharma. Mas você pode estar usando a marca que você tiver. Nesta quantidade aqui, que é de 250ml, eu paguei R$ 3,60, se eu não me engano. É muito barato. É um produto que você não pode deixar de ter na sua casa. Nos seus produtos de hidratação, de maquiagem, é bom que tenha este. Então, vamos à nossa quinta e última dica. A quinta e última dica é como o esfoliante. Você vai estar usando no esfoliante. Você faz a misturinha. Você pega uma colher de café, um shampoo, um shampoo de bebê. E vai estar colocando duas colheres de soro fisiológico nesta misturinha. Você mexe, põe na sua pele, no seu rosto, no colo e no pescoço e deixa por 20 minutos. Esta misturinha é muito boa, é maravilhosa. Ela vai estar nutrindo e hidratando a sua pele. Então, é isso aí. Essas foram as cinco dicas de como você usar o soro fisiológico na sua pele e no seu cabelo. Ok? Então, é isso aí. Se você gostou, você deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Tchau. Tchau, tchau.